olá eu sou paulo britz você tá no meu canal aprenda eletrônica com paulo britz esse vídeo é bem rapidinho só para fazer uma correção desse projetinho que eu apresentei no vídeo anterior de teste para o lm317 337 que saiu um erro no esquema e um leitor lá do blog percebeu o erro e colocou um comentário para mim eu já corrigi lá no blog mas às vezes pode ser que você não tenha visto lá o artigo eu sempre recomendo para ver o vídeo e ler o artigo ler o artigo e ver o vídeo né uma coisa complementa a outra mas enfim então eu tô colocando aqui a correção o esquema errado e o esquema corrigido lá no blog eu já coloquei já coloquei o esquema corrigido é uma correção simples que você vai ver no slide a seguir tá é um esquema errado que que tá errado então retângulozinho aqui vermelho aqui nesse ponto que não tem esse cruzamento aqui se você olhar do lado direito aqui passa direto por cima para ir no ponto do positivo tá é porque o positivo agora para o lm337 ele passa a ser o ground né o referencial e outra coisa que tá errado então aí para consertar isso aqui eu tive que mexer e eu tive que mexer aqui também e na a polarização do terminal de saída tá quer dizer na verdade aqui basta mexer nesse ponto né basta mexer nesse ponto abrir essa ligação aqui e aqui em vez de ser menos mais passa a ser mais menos tá é só isso simples a correção é se alguém tentou fazer a montagem e não deu certo tá aí uma chama atenção mais uma vez é esse tripote aqui pode ser usado e talvez até seja melhor usado 10k dá uma margem maior de e variação tá mas como eu já falei tá no artigo material eletrônico tá todo terrível né e os potenciômetros eu não tenho tido sorte de comprar eu tinha que alguns antigos aqui não até não tava 100% então confira antes o tempo quando quando você gira todo o eixo ele tem que dar próximo de zero para um lado e tem que dar o valor do 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 componente em si do outro que você gerou todo prazer não vai nunca vai dar zero vai dar zero vírgula qualquer coisinha e tal mas abaixo de um e se for 10k tem que dar 10k 9 vírgula qualquer coisa um pouquinho mais difícil conseguir material de boa qualidade atualmente não eu não consigo ver que tudo vem da na china e na china tem coisas boas o problema é saber quem é o bom bom fornecedor tá então sempre recomendo antes de fazer a montagem confere todos os componentes lá resistores se realmente está com aquele valor capacitor se puder médico capacímetro os transistores enfim era só esse o recado essa eu devo colocar um vídeo entre hoje e amanhã sobre um novo projeto é bem interessante sobre instalação de display digital em fontes simétricas até o próximo obrigado